Quando a senhora puder, dá-lhe mãozada na cara de Vanessa. Deixa eu desrespeitar, não. Olha, vem cá. Senta aqui, vou falar sério com você agora. Vá. Vem cá, senhora velha, senta aqui. Não me encomem, não. Dá uma olhada aqui. Vem cá. A pessoa que mais faz por você é a senhora velha. Se eu souber que você anda apontando com ela e fazendo ela chorar, eu vou mandar ela dar duas manhacadas em você, viu? Tá vendo? Por cima é da venta. A sua coisa é falta de tapa. Não dói? E por que tu chora? Porque sabe o que ela dá em mim? Ela dá em mim de tábica de se pôr fogo. Isso. Mas de vez em quando dê. Uma vez em ou outra. Ninguém viu o vulgo do tumulto. Não me escuta, não. Não, aí eu vou lá e tiro. Entendeu, senhora velha? Olha. O galinho mais tá balançando o ovo da mãe assim. Balançando o ovo. Por que? Você tá balançando muito o ovo da minha mãe. Mas eu não tenho ovo. Porque ela é minha nova rainha. Ela pode estar balançando em prequito. Só pra senhora saber, metade do Brasil que é a sua expulsão, viu? Hã? É. Não, eu tô falando é o contrário. Não. Metade do Brasil que é a sua expulsão. A outra metade... O que é que... Tão cheiro, Zé? Porque tu é rico, né? Porque é pobre não cheira assim. Os pobres não cheiram assim. O perfume bom do você, né? Aí quando você é milionário, mais ricão do mundo, você tem perfume bom. Um dos mais bons. Roupa de marca. Eu uso o Jequiti, querido. É não, Jequiti não, viu? Pra começar, eu não sei nem que perfume, isso é que é cheiroso, senhor. Eu uso o Jequiti, vende aí, procurem na SBT. Apoio quero um cheiro. Apoio quero um perfume, seja aqui. E por que tu não gosta de Ana Richelle, Miguel Leito? Feche sua cara, tiro o nome dela do meio. Por que tu não vai assumir e de na cara do seu? Eu não sou obrigada a gostar dela, não. Eu gosto de ninguém dizer que a vida é minha, a vontade é minha. Fala comer, querida, que aqui a senhora não vem. Ah, pelo amor de Deus, gente, não. Não, chega, chega. Senhora velha, senhora velha, senhora velha. Vai, 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 vai se banhar. Não, não, vai, a mulher que me já não colocava. Vai, se embora, vai que eu sou a meta, vai. 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 Bianca, Bianca. Criar carne. Vai. Eu já tenho carne, tenho bula. Vai. Vai. Tem, 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 tem. Vai, 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 vai. Todas as trans comendo, é? Que delícia, minha, minha, minha. Palmas pra isso aí. Não sei o que, eu acho que é ciúme, porque toda vez que eu chego de Lucas, ela só falta dali em mim. Aí o pessoal me puxa, porque sabe que eu não gosto de brigar de nada do tipo, aí me puxa pra eu sair, perdi Lucas, pra ela não vir pra cima de mim. E eu não sei que loucura é essa, que ela sabe que Lucas é casada e eu não quero Lucas. Todo homem, todo homem. E tu pensa que tu é quem pra dizer isso comigo, minha filha, tu pensa que tu é, tu pensa que tu é, tu pensa que tu é de alguma, você pensa que você, você tá pensando que você é, você pensa que você é, você pensa que você é alguma, cai sua boca, você pensa que você é. Maicon, Maicon, eles não ligam pra gente. Você pensa. Essa história com Ana Richelle já vem rolando desde a última temporada. Rolando e que, rolando e que. Porque Ana Richelle me disse que você não troca uma palavra com ela. Eu não sou obrigada a trocar, não sou obrigada a citar o nome dela. Ela que chega perto de mim e fica batendo na minha bunda, me agarrando, dançando comigo. E eu faço de conta que não tô conhecendo ninguém, não faço de conta que não conheço ninguém, minha vida. Mas o que é que Ana Richelle fez pra você não gostar de Ana Richelle? É porque eu não bati muito com cara dela. Com Ana Richelle? Com Ana Richelle, juro quanto eu tô mentindo. Mas por quê? Algum motivo tem que ter. Algum motivo tem que ter. Quem? Porque a gente bateu na... Quando a gente bateu com a cara de alguém, a pessoa fez alguma coisa pra gente. Deve ser motivo de rosto, né, Carlinho? Existe uma diferença, né? Olha, como ela é linda, um, dois, três. Tua menina te vendendo por quanto? Não tem história de rosto, não. Não tem história de rosto, não. Porque eu não sou obrigada. O que é que ela tem que te incomoda? Gosta dela. Eu não fiz nada. Eu não me lembro de ter feito nada. Se esconde não, mulher. Traz de boneco, não. Seja uma mulher rocheta, peito nas costas. Eu não estou escondendo nojenta. Nojenta, não. Você me respeita. Você pensa que você é a Yara gostosa ou não é a Emilia? Se essa casa morrer de inveja de você, é linda. Se você fosse a Emilia ou a Yara, se essa é um rabão bem bonita gostosa, eu não morrer de cima de você de inveja. Mas eu me troco por você. Eu não sou a Yara, eu não sou a Emilia, mas eu sou a Ana Richelle, o nome inesquecível. Eu não tenho certeza de você. Eu não tenho certeza de você. Eu não tenho certeza de você. Mas eu não sou obrigada a gostar de você. Não sou obrigada a ir com a sua cara. Não sou obrigada a não ter você de sentar nesse canto e eu chegar perto de você. Você se fala, não, devia ser na sua pele, nem você na minha. Aonde eu tiver, você não toca em mim. Que nem ontem, você se abraçou comigo e começou a dançar comigo. Eu faço isso pra mim, pra tentar fazer nossa energia bater. Mas não vai, porque eu não sou obrigada a fazer bater. Eu não tenho certeza de você. Eu não tenho certeza de você. Se você for aqui, a Narchelle, você for aqui. Quando a gente me go, ela 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 me go. Eu não quero ela, não. Eu não quero o Mekdove, não. E o Mekdove, eu vou virar as costas aqui, tu tá agarrada nele. Ontem ela veio me analisando de novo, dizendo, Niana, a Narchelle, você de teu amor. Ela pensa que esse macho dela é o garanão da novela. Gosteou, seu amor, ué. Será que tu vai ser o tema? Será que tu vai ser o tema? É uma pausa nessa pauta de vocês. Porque daqui a pouco a gente vai ter outras pautas na rádio, inclusive você. Eu. Mekdove. E sua mãe, tá? Tá certo. Chocada. Jogando. Ferrada. E a pauta um pouco séria, inclusive. Eu amei. Diana, João Pedro e Branca. Vem da onde, João Pedro? Então fecha. Tá na academia. Você tá indo malhar todo dia, é? Não, é saco. Aí tá de óculos por quê? Da claridade. Da claridade? Do sol. Incomoda os seus olhos? Por quê? Porque é muito verde? Claro, né? Eu acho que tem sensibilidade maior. Tem sensibilidade maior? É. Atrapalha um pouco, saca? É mesmo, João. Me diga uma coisa. Dormiu bem? Não. Não dormiu. Não dormiu? Por quê? Eu cheguei lá, barulho de cedo. É muito barulho, né? Na outra casa, é? Bisco, risca, limpa, barulho, sujeira. Eu vou falar na rádio hoje. Eu também vou falar na rádio. É? Não sei nem o que foi esse rapor, subaco, vaca. Só a bonceta. Ou você... Na outra. E bateu na parede, pô, gilete lá e não lá. A outra casa é um pouco sujinha mesmo, né? Apesar de eu estar em casa agora, pô, mas tem... Eu tô falando isso porque a pessoa tem que estar assim. Ela falou comigo, comentou isso, mas a Diana tá suja. Tá suja. Suja demais. Olha, eu acho que tem sim. Você tem que começar. Você tem que começar. Paga com o quê? Paga com isso. Eu não sou, carinho, mas é obrigado. Eu gosto de estar com ninguém. Olha nos meus olhos. Olha nos meus olhos. E quem é que tá organizando a casa lá? Porque eu deixei uma equipe lá. Mesmo assim o povo não consegue... Não, eles organizam, pô. A loira lá que escreveu a mão dela, ela vai reclamar ainda. Ela mesmo viu pra somar. Ela tirou foto. Tirou foto, bagulho. E se eu vou mostrar o carinho, o carinho não vai gostar. Se tivesse... Não, tem gente que ia ser bozo. Então, vamos fazer o seguinte, você tá apelado comigo agora, vocês dois? Sim, bora. Vocês estão todos lá? Sim, bora. Vamos, termine de comer aí seu pratinho. A não ser que você limpou, agora sim. Não, mas não importa que limpou. Vocês dois vão dar esse texto. Eu vou mostrar. Pra eles, entendeu? É. Vamos se envergonhar, porque a gente suja, a gente tem que envergonhar. É. Porque a gente é pobre, mas a gente é limpinho. Sim, ainda é. Você vai embora. É... Essas coisas aqui da outra casa, não. Vamos lá na outra casa rapidinho, eu quero conversar com vocês. Não. Senhora velha, senhora velha, senhora velha, vamos noutra casa. Guarda aí, daqui a pouco vai quente, então. Vamos aqui noutra casa, você. Passe por aqui. Vamos lá. Grava, gravar, gravar, gravar. Vamos lá. Independente de ter alguém que limpa aqui pra vocês ou não, cara. Essa casa... Essa casa... A menininha, eu ajudo ela a limpar tudinho com ela aqui. Eles cuidam, sim, do quarto dele e dos banheiros. São os únicos... A minha mãe também, a minha mãe... Não, do seu quarto. E do banheiro também, viu? Do seu quarto. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar um líder aqui que vai fiscalizar. E essa pessoa, eu vou pagar, certo? Pode ser você, Choco. Eu vou lhe dar 10 mil reais no fim da barra. E você, a pessoa mais porca, você vai começar a analisar. A pessoa mais porca que deixa penteio, que eu acho uma nojeira. Entendeu? A pessoa que deixa penteio. Eu sei que você é nojentinha, viu? Ó, ó. Ó, ó. Desde a outra casa, você é nojentinha. Ou você se orienta, vai vazar. Já disse a você, a gente é pobre, mas é limpinho. Então, Choco, você e João Pedro, certo, João Pedro? Vocês vão ficar de olho nas pessoas que não cuidam do coletivo, certo? As que realmente não se importam com o outro e não entendem o que está vivendo aqui na sociedade. E é apenas sete dias. Igual faz em casa, né? Você vai lá, você arruma a sua cama, você vai seu xixi dentro da sua privada. Normalmente. Não é verdade? E aí, vocês dois vão ter o direito de eliminar, de eliminar literalmente, certo? Duas pessoas dessa casa que não estão cumprindo com as higienes, ok? Fechado. No dia da eliminação... Tira os poucos. Então, a pessoa que não está entendendo que precisa viver na coletividade, ela vai sair, ok? Ok. Agora, calca, água. Agora, calca, risa. Mais tarde eu vou ver como é que está a casa. Tá? Beijo. 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 Beijo.